Uma notícia muito triste nesta quarta-feira, porque faleceu a nossa talentosa cantora. Assista esse vídeo até o final para você entender todo o conteúdo. Mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. Luís Assonza, ex-esposa de Whindersson Nunes, abriu o coração nas redes sociais e contou sobre um problema de saúde que está enfrentando. É que a cantora voltou a sofrer com picos de depressão, quadro que foi diagnosticado em 2019 após uma série de ataques que sofreu com o fim do seu relacionamento. Não, gente. Não precisa algo ter acontecido para um depressivo odiar viver ou sofrer por estar vivo. A vida dele, inclusive, em teoria, até pode estar perfeita. Desabafou Luísa. Em seguida, ela mostrou aos seguidores que não está em um bom momento. Tem dias que é simplesmente insuportável viver. Escreveu nos comentários. Famosos e anônimos enviaram mensagens de apoio à Sonza. Quem sente, mais se expressa melhor, Luísa. Forte sempre vamos. Desejou o rapper Xamã. Entretanto, a cantora acabou saindo do sério ao se deparar com o conselho de uma seguidora identificada como Isabel. Começa a se conectar com Deus verdadeiramente e se afasta dessa vida depravada que você leva. Tenho certeza que sua vida vai ser transformada. Opinou recebendo a seguinte resposta. Cala a boca, por favor. Eu imploro. Tem certas pessoas que nas redes sociais não tem muito o que falar, né? Luísa Sonza está afastada dos palcos há algum tempo e decidiu expor a sua situação para os fãs, que cobram o retorno de turnê da cantora. Após tirar um tempo de descanso, a cantora ainda não voltou aos palcos por situação de saúde e explicou motivo. Segundo Luísa Sonza, por mais que queira trabalhar, sua saúde não está a 100% e afirmou que após a sua última turnê deixou os palcos completamente sem voz e listou outros problemas que estão a afetando, deixando internautas preocupados. O corpo pifa. Muito louco que por mais que a gente queira trabalhar e trabalhar, tem uma hora que o corpo simplesmente pifa e fala. Gata, quem manda aqui sou eu. Tu para e respeita sua saúde. E seu corpinho tenha limites. Desabafou Luísa nas redes sociais. Terminei a turnê sem voz, sem quadril, sem lombar, sem joelho, cabelo. Vocês já sabem, vitaminas abaixo do zero e inflamação no siso, tendo que tirar todos, entre outras gracinhas mais. E ah, esqueci a úlcera. Desabafou. Ao ser questionado por um internauta se seguirá em suas férias, Luísa Sonza explicou que não está mais de férias e está esperando se recuperar para voltar com os shows. Uma das últimas apresentações da turnê foi no carnaval desse ano. Infelizmente, todo mundo tem que passar por situações complicadas. Às vezes são inevitáveis. Que Deus a abençoe. E se vocês gostam bastante de Luísa, deixe no comentário uma nota de 0 a 10. Vamos para a última notícia que é triste. A morte de Jack Rohn foi considerada acidental. A estrela de TV cujo nome verdadeiro era Jack Smith era conhecida por aparecer no programa na comédia da MTV Real Out ao lado de Nick Cannon. Mas faleceu com apenas 32 anos no início deste ano como resultado de complicações causadas por cirurgia estética. Mas agora foi relatado que seu médico não enfrentará uma investigação criminal por sua morte. O departamento de polícia de Miami disse ao TMZ que o médico legista considerou a morte de Jack acidental e os detetives de homicídios não iniciarão uma investigação criminal. Inicialmente, a causa da morte não foi informada, mas um representante do gabinete do examinador médico de Miami, Dade, confirmou a Peoply que Jack morreu durante um procedimento cosmético. Um porta-avói do Betty Media Group disse Estamos profundamente tristes com o falecimento de Jack Smith, conhecida mundialmente como Jack Rohn, um talentoso membro da família Wild Holt, cujo impacto será sempre valorizado e sentido falta. A declaração ainda lembrava que Jack, que deixa seus três filhos nova de seis nala de dois princes de 11 meses e seu pai e seu namorado de longa data de C. Hongfly, era uma tremenda mãe e o grupo da mídia e suas estrelas enviaram suas condolências à família. Ele continuou, O mais importante, ela foi uma mãe incrível para três lindos filhos. O Betty Media Group estende nossas sinceras condolências à família Smith de C. Hongfly, B. Simone, Nick Cannon e todos os amigos que amaram e cuidaram do Jack durante este momento difícil. Em sua última postagem no Instagram, que já foi excluída, mostrou que ela estava na cidade de Califórnia para uma reforma da mãe e provocou seus milhões de seguidores, que um vídeo do YouTube documentado a experiência estaria a caminho. Na legenda de sua última postagem, ela escreveu ao lado de uma foto sua posando com o cirurgião plástico Dr. Zarai Roca. Me preparando para uma reforma da minha mãe com o Dr. Zarai Roca. Fique ligado no meu YouTube para a revelação completa. A partir daí, aconteceu o pior, né? Que Deus conforte o coração de todos e que ela possa descansar em paz. E se vocês chegaram até aqui no final desse vídeo, eu peço mais uma vez que deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações todos para vocês não perder nenhum vídeo que a gente for postar aqui. Vocês fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando bastante do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um final de semana abençoado a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.